Rodrigo Carvalho Pereira, de 32 anos, foi detido pela Polícia Civil em 19 de agosto de 2016 após imagens de uma Câmara comprovar o crime de abuso com crianças da APAI de São Sebastião do Anta. Ele foi condenado a 39 anos de prisão pelo crime. Nós tivemos informações diante da própria APAI que poderia estar havendo abuso de natureza sexual com referência aos internos da APAI lá de São Sebastião do Anta. Diante disso, nós procuramos monitorar, no caso, o Rodrigo e, infelizmente, nós acabamos colhendo imagens onde se vislumbra claramente que ele abusava sexualmente das crianças e adolescentes, alguns menores de 14 anos e outros realmente com deficiência, com necessidade especial, com retardamento mental. As imagens comprovam e, em uma conversa já interrogatória, ele já também assume os atos libidinosos que ele teve com essas crianças na APAI de São Sebastião do Anta. As suspeitas começaram depois que a mãe de uma criança assistida da instituição percebeu a mudança de comportamento da vítima. A direção da APAI decidiu, na ocasião, instalar uma câmera escondida no local, onde o terapeuta ocupacional fazia os atendimentos. Segundo a Polícia Civil, as imagens eram fortes e comprovavam o crime de estupro. A pena de 39 anos de prisão foi dada por cada vítima identificada. Primeirinho no Google, as imagens são fortes e comprovias.